Já que eu não tive a sorte de ter você, meu bem, a meu lado Eu preciso ser mais forte para resistir e me ver conformado Se é que o destino existe e não foi favorável para os dias meus Não tive a felicidade de ser o pai dos filhos teus Às vezes a saudade aperta e eu vou à procura dos velhos amigos Somente para perguntar como vai...